Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de H1Z1, galera, e dessa vez acabei de começar no servidor Antidote, era um servidor que tinha muita gente jogando, mas não tinha fila pra entrar, e a fila dos outros servidores, Abomination e Another Day era de tipo 15 minutos e eu não tô com tempo pra perder pra treta, então vamos em frente, cara. Estou em C9, a caminho de Pleasant, vou ler, e vamos lá, cara, vamos tentar nos equipar, começar aqui no H1Z1 Just Survive, uma nova série, somente sobrevivendo, cara, caindo na estrada sem porcaria nenhuma e tentando nos equipar aqui, cara. Olha, podemos ver que já tem mais efeitos no game do que antigamente, aquele efeito de luz ali tá bem legal, piscando lá atrás, a fogueirinha aqui, bacana, show de bola que tem aqui pra gente, não sei que era algum item, bom, não tem nada, tudo continua parecido, exceto duas balinhas aqui, balinha, excelente, temos a, o que que temos aqui? Nada pra cá. Já estamos com munição pra bala, galera, vamos ver se a gente encontra, ó, o que que é isso aqui? Garrafa vazia e o martelo. Cara, vou pegar o martelo, só pra, vai aqui, né, tentar, olha, tem uma espécie de arranhão agora, olha isso aqui, olha que legal, cara, show de bola. Eles adicionaram os efeitos muito bacanas no game. Bom, a empresa tá trabalhando, houve a divisão, eles dividiram o game agora em dois, como vocês bem sabem, tem que comprar a parte, galera, quem comprou antes, dia 17 de fevereiro, garantiu os dois, mas quem não comprou o H111, agora vai ter que comprar a parte, tem uma base ali no canto. E vamos em frente, cara, vamos em frente, pra tentar achar, não, aqui eu tô voltando pro sul, pra cá eu não vou pra lugar nenhum, cara, pra cá eu vou voltar. Agora eu posso subir, mas eu vou passar aqui embaixo pra ver se eu encontro alguma arma. Vamos lá. Bom, beleza, galera, olha isso, o que a gente acabou de encontrar aqui, cara, uma 12 e uma M19, tá delícia, não tá? Que delícia, cara, só não tem bala pra elas, só tem bala de M9, 3 balas de M9 na realidade, e um rádio, vamos ligar esse rádio aqui, sempre bom, né, ligar na estação de rádio pra saber o que tá acontecendo com o mundo H111. Hello, anybody? Hello, sir. Hi there, sir. Hello, sir. I am from Alabama, and I'm lost in H111, man. Well, that's always good. Alright, sir. What should I do? Um, well, I'm pretty new myself, sir. Oh, you're new too, ok, não se preocupe, não se preocupe, vamos fazer isso juntos, where the fuck are you? Hum, eu, honestamente, não sei se eu estou em B4. Oh, B4? Ok. Eu estou feliz que você não está em D4, haha, se você sabe o que eu quero dizer. Piaça de rua, gringuei não vai entender. Então, eu vou seguir em frente. Vou ver se tem algum BR, algum BR aqui? Acho que não tem não, cara, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos tentar achar mais a... Opa! Opa! O cara parece gente fina. Ok, obrigado. Agora eu vou jogar isso aqui fora. Vamos começar a Blackberry. É um... É tipo um pequeno campão militar, mas... O garotinho é novo no H111 e está querendo fazer time, mas eu não vou fazer time com ele não, porque está longe pra carai. É isso mesmo. Desculpa, cara, nós estamos muito longe de um outro, mas eu te amo, sabe? Eu te amo, pessoa amizadora. Olha quanta bala aqui, cara. Bem, nós estamos muito longe de um outro, eu realmente não tenho uma arma, então... Eu tenho uma arma, cara. Eu tenho um poder de shotgun, um poder de pistola, um poder de pistola, um rádio e meus pênis. Hmm. Você gosta das minhas armas? Paral, ele parece infectado isso aqui. Claro, cara. Oh, você gosta das minhas armas? Sim. Será que você gosta das minhas armas? Então você gosta das minhas minhas minhas, hein? Acho que sim, senhor. Nossa, cara, cara. Eu sabia. Você é gringue? Não. Você é seguro que não é gringue? Sim Eu acredito que você é gringuei O gringuei vai ficar louco Não, senhor Ok, então eu estou desculpa Eu desejo que eu gostaria Vamos seguir em frente, cara Tira de conversa trofiada com esse gringuei Vou dividir os filhos dele E vou seguir em frente Pra presenvoler E se eu tiver direito no caminho Eu mostro pra vocês Ei, meu querido cidadão Pessoa amizade Eu vou para o Presenvoler Se você está perto do Presenvoler Diga-me e nos encontramos lá Desculpa a rádio Obrigada pela sua Pessoa amizade Sem problema, cara Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá Ah, provavelmente aqui atrás Vai ter alguma coisa Mapa novo Mapa bom Estamos no final da base Final do mapa, praticamente Ó, tem uma mesinha aqui Que eu estava querendo, galera Ai, que maravilha, cara Bala de 12 Só de 12 Só balinha de 12 Porque a 12 é o que há, cara Dependendo da situação A 12 dá um tiro só no cara E já era Então vamos ter muita atenção aqui Tá escuro pra caralho Mas chegar em Pleasant Valley Sabe como é que é, né? Vocês sabem bem como é que é Chegar em Pleasant Valley É sempre treta Beleza Bala de 12 4 balinhas de 12 Dá pro gasto Tem base aqui perto Tem que ficar ligado, cara Tem que ficar bem ligeiro Tem lona pra caralho Não sei porque tanto carro assim Todos os carros tem lona, tá ligado? Uma coisa bem aleatória Quem carregaria lona num carro? Tu carrega um banco de couro Mas será que o banco do carro é de lona? Porque tarp é lona, né, galera? É isso mesmo Quem carregaria lona no carro? Bom, até que eu saiba Aqui no Brasil Os carros não tem lona Mas, enfim Apocalipse vale tudo Deixa eu ligar a lanterna Opa Já mudou Essa é uma coisa que Eu acho que eles deveriam corrigir Na G1Z1, cara Essa mudança brusca Abrupta Abrupta Eu não sei mais falar português Essa mudança abrupta de clima, tá ligado? Tá um fogo e nevoeiro BUM! Do nada fica de dia Ou mais claro Sem o nevoeiro E o sono grilo Tipo, legal Mudança climática Foda Mas poderia ser mais suave, né? Adorei esse sistema novo de mira, cara Essa mirazinha aqui Três pra baixo E nada pra cima Não sei se vai ser uma boa Eu testei Uma vez eu joguei um jogo Muito tempo atrás Eu não lembro qual era o nome do jogo Nem lembro qual era o jogo Mas eu lembro que tinha essa mira Eu gostava pra caralho Se alguém souber que jogo Tem esse tipo de mirinha Três aqui Me fala, cara Porque Essa mirinha aqui É... É da horinha, né? Vamos pra frente, galera Estamos em C10 Estamos aqui em C10 E vamos seguir em frente Pra Hemingway Parando em Hemingway Fazer um lanche E depois seguir em frente A Pedra de Vale Se ficarmos vivos A intenção é sempre sobreviver Galera, repara uma coisa agora Que aconteceu Estou chegando em Hemingway Mas antes Olha só Que eu acabei de descobrir Os carros agora Estão com munição Coisas dentro da... Do carro, cara Coisa que não tinha antes Jogo como Scrated Daisy Já existia E no H1Z1 Não tinha Agora está tendo Isso é uma coisa muito boa E vamos tomar cuidado Aqui chegando em Hemingway, cara Porque tem uma base enorme De player ali Com torres Cacete Dois andares Uma suíte completa Cobertura Piscina Eu tenho que ir pra cá, cara Estou com uma 12 Já boto a 12 na mão Nunca se sabe Vamos Quero treta Quero treta Porra Mas o que que é isso Que eu encontrei? Uma granada Não estou nem acreditando Mas que delícia, cara Porra Uma granada Não é tão fácil de se achar Hoje em dia Mas no mercado H1Z1 Você encontra Eu queria achar uma Opa Barulho de zumbi Vocês ouviram? Bom, eu acho que ouvi Barulho estranho Vou ficar ligado aqui Ai caralho, que susto Porra Lobo maldito Ele está aqui em cima agora Do negócio Que susto Maldito Nossa senhora Nossa que susto Do caralho Bom, deixa eu ver se ele abre Deixa eu ver se ele pula no carro Ele sobe no carro? Ai ele sobe no carro Maldito Me fez gastar munição Caralho gente Eu falei que Tinha ouvido algum Eu ouvi algum passo Alguma coisa estranha É esse filho da mãe aqui Que me deu um susto Do caralho Me fez gastar Minha bala Safado Nossa, agora eu tenho que ficar ligado Dei tiro na região errada Mas tudo bem Vamos pegar isso aqui Vamos rasgar E vamos... Opa, bala de sniper Delícia Pega isso aqui Rasga Vamos fazer uma mochilinha Para a gente, cara Uma coisa que eu reparei agora Agora a Blackberry está recuperando 2% de hidratação Isso é uma coisa muito boa, cara Porque antes a gente usava Um Blackberry Para curar Uma de energia De comida E uma barra E 1% de hidratação Agora No aperto, cara Você pega a Blackberry E com mais ou menos Umas 50 Você enche a barra toda Hidratação Se você estiver na merda Óbvio Que nem eu estou aqui Sem base Sem água Sem nada Apenas um andarilho Na estrada Seguindo a sua viagem Em rumo Em busca da treta Treta Vamos em frente, cara Bom Chegando na redondeza de Pleasant Valley Aqui é o lugar que a treta rola Rola, quer dizer E, cara Olho Na frente Olho por trás E vamos entrar na cidade Vamos tentar Uma tretinha Com os gringues Tentar nos equipar Sobreviver Tretar Sobreviver E assim seguimos a vida, cara Essa é a vida do H11 Essa é a vida que a gente quer Vamos player ali Já era Esse aí já era, cara Deu mole Ficou de costas O que que ele tinha pra gente? Um mapa Boldril pra acender fogo Só isso Mais nada Coitado Menos um gringuei Não sei se tava away Se tava agachado Deu alt-tab pra ver o mapa Porta que deu um tirinho nele GG pra nós Menos um gringuei na conta Risca aí na listinha, galera Risca aí Menos um Ordinary E blá 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 Vamos ver se tem como rasgar Fazer munição aqui dentro Vamos ver Vamos ver Se tem aqui a opção Tem 4 balas de AK, cara Desde que comecei a jogar com vocês aqui Desde que entrei no servidor Antídote Já achei umas Tipo 10 balas de AK Seguidas, sabe? Antes que era uma coisa difícil pra caramba De encontrar Já encontramos Mais enfim 15 Vamos ver se a gente achou alguma coisa por aqui Não, tudo continua parecido Nessa região Tô com dois mapas Eu não preciso de dois mapas Tá com boldrill Pra quem não sabe, boldrill Faz fogo Desde os tempos mais primórdios Os andareiros usavam esse método Sem esquiro Sem fósforo Pra acender Raspando O arco na madeira Que delícia E o atrito Pegava fogo Mais delícia ainda, cara Eu vou direto Sabe pra onde, cara? Eu vou direto pra parte Comercial Aqui De Pleasant Volet Não vou nem passar Na delegacia Pra não dar merda Vamos direto por aqui Tem o zumbi correndo atrás Não, não tem Vamos passar por aqui Por trás O zumbi ficou muito legal Agora olha isso, cara Parece o zumbi do Walking Dead mesmo Deixa ele pra trás Tá mais burro, parece Olha um player ali, olha um player ali Calma, calma Deixa eu tirar a bota Pra não fazer barulho Calma, calma Calma, calma Vamos ver se tá esse puto Ele entrou aqui Onde já foi? Dois Já era, GG GG pra gente, galera Munição Olha o que ele tinha pra gente AK-47 Galera, calma aí Não tô nem acreditando Quatro balas já, AK Que delícia Que delícia, cara Bom, eu joguei uma arma ali no chão Só pra dar espaço Que eu tô sem espaço nenhum aqui Já era menos um gringuei, cara Fatiou, passou Deixa eu comer isso aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazer bandagem Recupera Cara, meu conforto até aumentou Depois que eu matei esse gringuei Que absurdo .45 Era a pistola que eu tava Machado, eu não sei se vale a pena ficar agora Que eu tenho a pistola na mão Vou jogar o machado fora Ele tinha uma magna do Rick também Caralho Eu vou pegar a M19 de volta Vou fazer isso Vou dropar esse cérebro Vamos devagar aqui Tomara que não tenha outro player aqui na região Pega a pistola, porra Peguei Matias Ih, caralho, chegou o player Tiro pra caralho aqui, velho China, 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 China Tem China falando aqui Puta, tô cercado, cara Tô cercado, galera Tô cercado Não tem entrada ali, tem entrada por aqui Ó, ó, ó É o China falando aqui Tem um China Falando, cara Deixa ele... Tem um luxo ali, cara Se o cara meter a cabeça ali Eu vou pegar Que delícia Quatro balas de AK Tem quatro balas de AK Seis balas de doze Acho que o cara tinha colete Eu não peguei tudo do loot dele Porque eu vi que tem muita base aqui por perto E acabei optando por não... Por não... Pegar tudo e sobreviver, cara Tô olhando pra lá Porque aqui não vem ninguém, tá ligado? Descendo aqui não vem ninguém Só dali Só dali que vem gente Vamos esperar Vamos esperar Paciência, gafanhoto Ó, ó Vou falar É BR Matias Matias Me ajuda, cara Acabei de matar um gringo Mas tem um China falando na região Cuidado, velho E aí, Matias Encontrei um BR Beleza, meu irmão? Beleza, mano Ó Tem um China aqui, cara China number one China number one Esse China tá contigo? China number one? Tu tá dentro de base? Tu tá em prédio? Você tá onde, meu irmão? Eu tô no escritório Atrás da delegacia O cara aqui Ah, filha da puta Achei que era o BR Por que com M também? Merda Eu olhei achando que era o BR Ele falou que tá no escritório Óbvio que ele não chegaria tão rápido assim, Matias Tá aí dentro, cara Dentro da lojinha Porra, era pra ter pego esse gringo, hein? Maldito Por que que eu falei com o BR? Mas enfim, galera Essa é mais uma triste história De um sobrevivente do Apocalipse Em Pleasant Valley O lugar que a Greta rola Rolou pra dois gringues E rolou pra mim Encontrei um BR E foi nosso fim Caralho, eu tô rimando Até que enfim Meu Deus, para Chega Galera, se tá gostando do vídeo Se tá gostando da série do H111 Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos Meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês No canal Vocês são foda Não se esqueçam de seguir O Andarilha nas redes sociais Beleza, galera? Não se esqueça que Segunda, quarta e sexta Tem live Domingo também tem dia de live É vídeo novo todo dia Junto com live, galera Muito obrigado Vocês são foda Um forte abraço!